Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei para gravar mais um videozinho dos preparativos do aniversário da Maria Rita e hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz no site da FINE que foram algumas balinhas, marshmallow e chiclete, tá? É basicamente isso mesmo. Então, bora lá, né? Para não ficar gigante. Então, veio a notinha fiscal, né? Do que eu pedi. Veio tudo especificado. Aí eu falo para vocês quanto eu paguei, tá? Então, veio essa caixa aqui, ó. Gente, tudo super, super, super bem embalado. E eu super recomendo de verdade. Então, eu pedi um pacote desse marshmallow. Aqui. Ele é torcido, né? E é todo colorido. Eu peguei o pacote de 500 gramas. E ele tem sabor de baunilha. Então, eu paguei nesse aqui, foi 12,99. Então, esse pacotão aqui, eu paguei 12,99. Eu não sei onde eu vou colocar ainda, mas depois eu mostro para vocês, tá? Comprei também, vou mostrar os marshmallows primeiro, tá? Comprei um desse aqui, ó. Porque ele é rosa. Esse aqui tem 250 gramas. E é vulcão. Esse aqui, eu paguei 6,99. E eu pedi também o azul. Lá também tem o amarelo e tem o branco. Eu tô pensando em fazer mais uma comprinha lá. Eu acho que vou pedir o amarelo. O branco tava em falta. Mas se tiver já disponível, eu vou pegar um branco também. Então, esse também é sabor baunilha, 250 gramas. Assim, tudo que eu tô conseguindo encontrar das cores, eu tô pegando, tá? Então, um desse aqui. Eu pedi também esse saco de chiclete. Ele é 500 gramas. E ele é salada de fruta. Então, ele tem, tipo, melancia, não sei que fruta é essa. Então, ó. Mas eu sei que é salada de fruta porque eu pedi como salada de fruta. Então, tem 500 gramas aqui. E esse é chiclete. Esse eu tinha pensado pra pôr no baleirinho. Mas eu não sei se eu vou pôr no baleirinho. Então, não sei. É só uma ideia. Vamos ver, né, o que vai ser. Então, um desse. Esse aqui foi 12,99 também. Peguei um desse aqui, ó. Ele é uma balinha de gelatina. E ela é estrelinhas do mar. Eu peguei por ser colorido, tá? Pra mim, talvez, colocar em caixinha de acrílico, eu acredito. Gente, é tudo uma ideia. Eu não tenho certeza de nada. Não tenho certeza nem do que eu jantei ontem. Então, não sei. Ó. Então, eu peguei essa aqui por ser coloridinho mesmo. Tem quase todas as cores que eu tô usando aqui, ó. Laranja, tem laranja, tem amarelo, pra trás, o rosa. O único que eu não sei, é o verde. Mas, ah, é tudo colorido, né? Então, dá pra usar também. Então, esse aqui também é um de 500 gramas, ó. E essa aqui tem tipo um açúcar nela. E essa aqui eu paguei R$12,99 também. E pedi também, gente, um saco desse ovos fritos, que todo mundo já conhece. Não tem mistério pra ninguém. Porque eu quero fazer as marmitinhas igual uma marmitinha mesmo. Com arrozinho, com feijãozinho. E eu esqueci de pedir a bananinha. Então, por isso que eu acho que eu vou fazer outro pedido. Porque eu quero a bananinha também. Então, eu comprei esse aqui. Esse aqui eu peguei de R$450, vai ser o suficiente. Eu tenho 20 marmitas e aqui deve ter uns 50 ovinhos desse. Então, é mais do que o suficiente, né? Pra pôr na marmitinha. Então, eu pedi um desse. Esse aqui eu também, deixa eu ver. Também foi R$12,99. E por último, eu comprei essa aqui, ó. Gente, lá no site parece mais laranjinha, sabe? É como se fosse um gominho de tangerina. Eu comprei porque é laranja. E dá pra mim usar pra algum personalizado daquele pônei da Applejack, né? Que é amarelinho. Então, eu acabei comprando um desse também. Esse aqui também é 15 gramas. Eu comprei um desse. Então, foi isso que eu pedi. Como eu disse, eu quero ver se eu faço mais uma comprinha com algumas coisinhas. E esse site, gente, eu super recomendo, tá? Se você pedir acima de R$70,00, o frete é grátis. Então, você não paga frete. O que já é uma belezinha. E sem falar com os preços, né? Porque aqui na minha cidade mesmo, um saco daquele de marshmallow grande, eu vou pagar em torno dos R$20,00 e poucos reais. Então, assim, eu paguei R$12,99. Então, super, super, super compensou. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!